Tá ouvindo? Luca Bassani tá nos chamando. Só você que ouviu. Não, todo mundo tá ouvindo aqui. Só eu ouço vozes, né? Mas essa é do Luca Bassani nos chamando ao vivo, direto da Alemanha, Luca. Porque a ONU segue pressionando pela abertura de pelo menos mais um ponto na fronteira ali da faixa de Gaza pra permitir um acesso mais frequente, um fluxo mais rápido pra chegada de remédio, de água, de comida pra quem tá precisando. Não é isso, meu amigo? Boa tarde pra você e bom trabalho por aí. Bom dia pra você, Rafael, Alívio e a todos que nos acompanham nessa terça-feira. Realmente, essa é uma das preocupações das Nações Unidas que dizem que apenas uma fronteira, que é essa fronteira de Rafá entre o Egito e a faixa de Gaza, não é suficiente para que o fluxo seja contínuo de ajuda humanitária para as pessoas que mais precisam. Inclusive, disseram que apenas a fronteira de Karim Shalom, que é uma fronteira entre Israel e Gaza, que estaria devidamente equipada para fazer esse controle de maneira rápida, essa triagem de tudo aquilo que deve entrar em Gaza e, obviamente, mandar esses alimentos, esses mantimentos para as pessoas mais vulneráveis que se encontram majoritariamente em Raniunis, essa cidade também no sul da faixa de Gaza. Mas nós sabemos que desde o começo da guerra, um cerco total foi imposto à faixa de Gaza pelos israelenses e as duas fronteiras principais, tanto no norte com Gaza quanto ao sul, foram fechadas e assim foram reduzidas as entradas para a faixa de Gaza em apenas uma, que é essa do Egito. Nós sabemos que até agora apenas 120, 140 caminhões de ajuda humanitária chegaram a essa localidade, sendo que antes da guerra eram quase 500. Portanto, a preocupação da ONU com a fome, com as doenças, acaba sendo ainda maior, porque a falta de higiene, a falta de água limpa é uma grande preocupação também. Inclusive, eles dizem que é necessário o envio de combustíveis, de gasolina, de diesel para o funcionamento de geradores, algo que Israel disse não permitir, por temer que o Hamas tome o controle desses bens e utilize para sua máquina de guerra contra Israel. E vemos nesse caso que falta energia nos hospitais, falta inclusive energia nos centros de dessalinização da água do mar, o que promove a água potável para grande parte dos habitantes de Gaza. Então, é uma catástrofe humanitária. Muitos dizem que é um cemitério a céu aberto, ao mesmo tempo em que faltam esses itens básicos e não sabem quanto tempo que essa população vai conseguir viver nessa situação. Vale lembrar que as Nações Unidas já estão racionando grande parte desses bens, temendo que este cerco, que esta guerra continue por muitas mais semanas e isso torne a vida extremamente impossível de ser realizada na faixa de Gaza. A gente vai continuar acompanhando. Nós sabemos que há pressões internacionais para que haja um maior fluxo de caminhões, mas há série de restrições burocráticas, principalmente impostas pelo Egito e por Israel, o que dificulta todo esse processo, afetando sempre aqueles que mais precisam. Luca Bassani, ao vivo, direto da Alemanha. Não é à toa que no fim de semana a gente noticiou aqui que o pessoal estava invadindo os depósitos da ONU, onde ficam armazenados esses produtos todos, comida, água, remédio, porque virou, como o Luca lembrou, um cemitério a céu aberto. Então quem não quer fazer parte dessa estatística aí, não encontrou outra alternativa, a não ser tentar tirar de lá de dentro a força, o que os mantém vivos.